Ô Valve, vamos inovar, chega de só galinha com chapéu de Papai Noel, vamos fazer algo novo e dar presente aí pra rapaziada, de preferência algumas skins Todo mundo banana e só eu lá, isso não vai dar bom, tudo aqui, tudo aqui galera, tudo aqui galera Isso aqui vai dar ruim demais, isso aqui vai dar ruim demais, vai dar nada Que linda rapaziada, aí acabou Vem Que especial de natal pra vocês, vem comigo rapaziada que vocês vão gostar, tem muita coisa legal aqui pra mostrar e falar O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paixão 337 Rapaziada, ó, primeiro, HOHOHO, não, só HOHO, HOHO Hoje e amanhã, quem quiser se presentear com alguma skin na Dash Skins, use o cupom HOHO Porque esse cupom, na hora de depositar, ele dará o dobro de bônus que normalmente te dá No caso ele dará 4% de bônus e quem utilizar o cupom HOHO vai participar do sorteio de 50 50 skins Sendo 2 facas, 10 Glock Gamma Doppler 18 M4A4 Evil Diamond 10 Akas Ice Colded E 10 Usps The Traitor Além de comprar, o outro único requisito é seguir a Dash no Instagram Comprou, siga a Dash e pronto, você já está automaticamente participando do sorteio E o cupom ficará ativo até dia 31 de dezembro O sorteio será feito no dia 5 Ou seja, do dia 24 ao dia 31, usem o cupom HOHO Não usem o cupom DOG, até porque não vai valer a pena O cupom DOG dá 2% de bônus e o HOHO 4 E utilizando o cupom HOHO, rapaziada, você ganha 1 entrada no sorteio a cada 30 reais depositados Ou seja, por exemplo, se você depositar 300 reais, você ganhará 10 entradas E aí, a sua chance de ganhar é 10 vezes maior Só lembrando, tá? Isso que eu vou falar agora não é propaganda, é um fato A Dash Skins é o único marketplace de skins do Brasil Logo, é a loja onde você encontra as skins mais baratas do Brasil Onde você encontra as skins para o preço mais justo Então use o cupom HOHO E eu já adianto que a partir de janeiro, quem comprar minha Dash Skins com o cupom HOHO ou com o cupom DOG Também poderá participar de sorteios exclusivos feitos por mim Rapaziada, o que eu pensei para o especial de Natal de hoje? Eu acho o Natal uma data super especial E eu acho que a Valve desperdiça várias oportunidades Colocando apenas chapéu de Papai Noel nas galinhas Isso é... Inacreditável Então eu decidi criar um especial de Natal justo Muito mais criativo, muito mais legal E no final, chamei 3 inscritos Dois ali eu sei que são bem crianças, inclusive, enfim Para presenteá-los E dei um presente muito legal, vocês vão adorar Esse vídeo tá muito louco, assistam até o final Foi uma delícia gravar, porque no final tem presente para mais um de vocês Todo mundo banana e só eu A Isso não vai dar bom... Tudo aqui, tudo aqui, galera Tudo A, tudo A, tudo A Tudo aqui, galera Não, isso aqui vai dar ruim demais para mim Isso aqui vai dar ruim demais, vai dar nada Linda, rapaziada Aí acabou Eu vou bunando Eu vou bunando enquanto os terem percebem que o BUNY está liberado para todo mundo Nada aqui, tá? Pode ir lá já Nossa, a rede Skypeak Mano, eu fui humilhado Vai Que jogada merda, hein? Não sei como deu certo ainda Nossa senhora, boa Gov Não perde esse round, galera É... é imperdível Boa, 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 boa Nossa, eu tomei uma bala ali na banana que eu fui humilhado no Natal Como depois... Tirar bala, hein? Mano, não, acho que tá manjado É, né? Vou ficar aqui, cara Fica aqui, ó Fica aqui e você fica aqui no corredor Estrafando Nossa... Você tem que estar ali pra me ajudar Trocar tiro Fazer isso, ó Que você acabou de fazer Relaxa, vai, time... Galera Ai, meu Deus, pode perder esse round, não O JKS tá bem Vai ser pra B Eles não giram a B Vai girar a B, JKS, confia Só jogar junto os dois agora Au, linda, papai Mano, você jogou muito, jogou muito, jogou muito Hum... Spawn escutou Tem... tem aqui, galera Tinha um, tinha um Oh, OneBot puxou Tudo ali, rapaziada Tudo ali Ixi Maria Ixi... Ixi Maria Valeu, valeu Agora nós ganha, agora nós ganha Acalmou Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Fazer as estradas aqui na B Não dá mais não Os caras não devem assar, meu Deus Tá B, tá B, tá B Tá de B, Verde É, tem um milhado É, tem um milhado É, tem um milhado É, tem um milhado E aí, tem um milhado Compricou um pouco Vou ouvir aqui, tchau Nossa, olha esses dedos do Blint Que negócio feio Asqueroso Asqueroso Hum, agora eles vão esperar a Jacostas Vou... Tentar atirar uma arminha aqui no máximo Eita, amigo Sem cabeça, mano Sem cabeça, mano Nossa, guardar essa caia de jeito Que isso? Você viu, hein? Olha o pique Ah, ah, que que isso? No ar, tá atirando Não Cheatou Nossa, ele tá... Tomando um pau, mano Ih, rapaz, aí pegou E poste Peguei um Nossa senhora Agora o camiseta... Peguei Agora deu até dó dele Pra ser sincero Tem um milhado 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 Os dois estão aqui? Sim Cara, eu tô no bomb, tá? Espera agora, Felipe Espera que eu tô... Tá dentro do bomb Tá dentro do bomb Tá dentro do bomb Tá dentro do bomb Eu tô de uso Eu vou aí na frente Banguei Vira, vira, vira Bora, galera Vamos tentar nove pontos, hein? Banguei Lembrando, hein, rapaziada Essa AWP Dragon Lore Tô shorteando aí Pra quem usar o cupom matilha Esse mês no CSGO.net Então usou o cupom Preenche formulário Tá na descrição aí De todos os vídeos do mês Nossa, aí Complicado A situação Ai, meu Tem aqui ainda Tem que ver Picho piruleta Ai, tá lá, rapaziada Eles tão rushando tipo 90, mano O negócio vai ficar suave, então Ou Aguarda, 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 aguarda Aguarda aí Aduto Aduto Natalino, mas adulto Galera, ó Presta atenção Eles tão rushando Vamos jogar recuado, então Não vale a pena avançar, mano Que eles tão vindo de... Eles tão vindo com força de P90, tá ligado? Eles tão vendo, mas não tá certo Poxa Não, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Cara Não fica com a arma na mão aí Os cara aparece do nada Tá vindo aí o gov, tá vindo o gov B tem B tem B tem e eu matei tomou tem mais golpe ajuda faz uma molotov sei lá uma bang alguma coisa tem um aqui já vou voltar com segurança e maestria Lindo. Ai, meu Deus. Como assim? Tá, tem meio, tem meio. Ai, splits. Você não larga, você é bom. Vai todo mundo MF meio. MF meio A mesmo. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Começa essa bunana na frente, senão vai travar. MF meio o quê? MF meio o Xuxa. Vem. Ah, vixou o Costa, galera. Gente do céu. Boa, tô jogando muito. Tira, cara. Deixa ele clicar agora. Ele vai te comer, mano. Ele vai te comer. Ele vai te comer, Mbappé. Boa. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com o Mbappé. Bora, bora. Agora pra simção, mano. Filipão. Filipão e o Gov. Ruxa essa banana no Bunny Hope aí de Mac 10. Come o CT. Ruxa a banana e come o CT. Fechou? Pode ir lá com eles, galera. Os caras vão ruxar meio que eu não vou pegar. Ah, eu sabia que eu ia ruxar meio. Eles vão aproveitar o Bunny Hope. Peguei. Olha a Costa aí, olha a Costa aí, olha a Costa aí, olha a Costa aí. Não, 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 não. Eu fico com o Costa. Eu fico com o PC. Caraca, mano. O cara quase não tem cabeça. Passa um, passa um, passa um. Até então, pra nós. Linda. Base. Aí ferrou um pouco. Não deixa ele. Maravilha, maravilha, cara. Maravilha. Galera, 5H e meio aí. Bem profundo. Impacto profundo. Caraca, hein, torneirinha. Tomou. Tomou, não fure esse smoke não. Não, não fure esse smoke não. Ô, brincadeirão, tio. Não, não bom, Miguel. Vai escutar. Tu tem money pra eu entrar no pássaro? Não. Tomei caixão. Ah, o cara imbora, né? Ah, que smoke, pai. Boa, tem mais um do caixão. Vem, galera. Não, não. Vamos lá. você tem granada, gasta isso. Verde, gasta verde. Tá aqui, caixão. Linda. Droga uma teco aqui atrás, confio. Lá da AWP. Boa. Vou bangar uma ai, o Nazis banguei ai. Pera ai, vim o meu outro lado. Banguei ai. Ai cara, que isso, olha como ele amarrou. Bomba la no meio, meu deus. Nossa. Nossa, a gente precisa pegar a bomba, cara. Não sei se você percebeu, mas... Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Foi uma ótima ideia dominar B e tudo, mas precisamos, antes de tudo... da bomba. Sério, jogador? Calma, calma. Não, 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 não. Deixa eu jogar primeiro, que eu tô morto. Ele tá ali, ele tá ali. Então, morre. Vou smoker. Vamos, 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 vamos. Não morre. Vamos ver, vamos ver. Fica ai. Fica ai, fica ai, não precisa passar não. Fica escondido ai. Fica escondido ai. Fica escondido ai. Fica escondido. Deixa que eu jogo primeiro, tá? Porque eu já tô, já tô morto. Você se fecha até o final. Ai, lindo. Oh, fiz milagre que esse round com essa teca, hein. Dá a caramba do nele. Before that. Logo dá o papel, é que eu tô cheio de ódio, parceiro. Não quero nem muita palhaçada, não. Parece que abriu o mouse aqui, mas tá suave. Ah, papai Easy Mano, genial, rapaziada Mapa bonitinho Acho que já passou da hora Dava apenas colocar a galinha com chapéu de Papai Noel Em época de Natal Pô, chega Perdeu a graça Mapa de neve, agentes natalinos É disso que precisamos Ponto Rapaziada, ó Seguinte Agora pra finalizar esse vídeo da maneira mais natalina possível Eu vou chamar o Felipe Gove O JKS E o Nozes Aqui pro Discord E eu vou colocar 500 reais Na conta de cada um Lá na Dash 15 E aí eles vão poder comprar o que quiserem Cada um vai ter 500 reais E eles poderão gastar como quiser Comprando uma faca, uma alpa, enfim Eles que decidem Eu vou mandar o Discord agora aqui pra eles Vamos ver a reação dos moleques Jota Kess, tá aí? Tô E aí, mano, tudo bem? Uhum E aí, Nozes, tranquilo? Tá escutando, tá escutando? Gove, tá aí? Oi, E aí Jota Kess, tá aí também? Eu Rapaziada, ó Seguinte, mano De verdade Quero agradecer vocês aqui, mano Por sempre, mano Sempre que eu tweeto lá o IP Vocês entram no servidor Vocês ajudam na gravação dos vídeos Enfim Então, agradecer de coração aí A cada um Tanto o Jota Kess Quanto o Gove Quanto o Nozes Mano, já que a gente tá chegando no Natal Eu quero dar um presente Pra cada um de vocês Fechado? Fechado Maravilha? Seguinte Eu vou Vou pedir uma coisinha só pra vocês Mandem aqui no Discord Tem um chat dele chamado É, para os kids Manda a Steam de vocês É E o perfil de vocês Na Dash 15 Que eu vou colocar 500 reais Pra cada um lá na Dash 15 E aí vocês gastem como quiser Fechou? Que Deus Ó, mano A sua Steam é sua Steam Normalzinha, tá ligado? Aí a Dash 15 Você entra lá no site Faz o login Tá ligado? E aí Na verdade Me manda só a sua Steam Só a Steam Mas vocês precisam ter cadastro Lá na Dash 15 Tá ligado? Então Entrei na Dash 15 E faz o cadastro lá E aí eu vou Eu vou pedir pra setarem aqui pra vocês 500 reais Aí mano Vocês só estudem bem o site Pra não gastar mais o que deve Assim Tipo Até pesquisa o valor do item Pra ver se vocês estão pagando Certinho o valor ali da Steam Muito obrigado, viu rapaziada? De verdade Tamo junto Valeu Obrigado É nóis É nóis Feliz Natal e bom fim de ano aí pra geral Deu Feliz Natal Você também, mano É nóis, galera Muita felicidade aí pra sua família Obrigado, cara Tamo junto Amém Valeu É isso, guys Espero que vocês tenham gostado Eu sei É, eu sei que Eu tô dando skin pra 3 pessoas Eu queria muito poder dar pra todos vocês Mas É quase inviável Eu escolhi 3 inscritos Que sempre estão me ajudando ali Nas gravações dos vídeos Repito Sempre que eu tweeto E peço do servidor Eles entram Eles me ajudam a gravar E eu espero que vocês possam ficar felizes Por eles Porque se você não ficar feliz Pela conquista dos outros Quando for a sua vez Ninguém vai ficar feliz por você E aí você vai ter que aproveitar sozinho É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu irei escolher mais um de vocês Para dar um presente de Natal Então é o seguinte Ó Me chamem no Instagram E me mandem um texto na direct Me convencendo Por que você deve ser um inscrito presenteado Você apoiou o canal o ano inteiro? Você assiste os vídeos? Você dá like nos vídeos? Me fala Me mostra Quanto tempo você me assiste? Manda lá uma mensagem no Instagram Eu vou escolher um E esse um Eu vou presentear com 500 reais Na Nadesha Fechou? É isso aí, mano Um Feliz Natal pra todo mundo Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Pra ativar um 337 Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri